Overpass! Olha lá, de um lado a equipe da Arctic, do outro, Black Dragons, ai, 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 olha lá aquilo que eu falei, Jão. Começando do lado terrorista, agora a equipe da BD, né? Então, certamente vão ter que estar com aquele nível de concentração aí muito elevado pra faturar aqui o seu mapa de escolha. Com certeza, com certeza, e o pistol vai ser importante, porque é aquilo, né, cobaia? Cara, Itaúzão muda o game, então o pistol também muda, né? Muda e como muda, vamos lá. Oferecimento aqui do Itaú, é a Série A da Gamers Club, é a elite do cenário nacional de CSGO. Você vai curtindo todas as emoções juntinhas com a gente aqui na telinha da GC. Olha lá, Malby já tenta ler o primeiro contato, busca essa informação, mas sem grandes prejuízos, a BD vai fazendo domínio ali de todo aquele espaço, né? Olha lá, aposta uma P250 aí nas mãos do Detroit. Vale a pena investir na mão dele esse armamento, né, Yugi? Com certeza, o Detroit ali que, Nanook, foi o destaque da equipe da BD, né? Com a WP ali afiada e agora tá trazendo essa P250 e olha, a BD, a Arctic, perdão, já entende que não é pra B, aposta no Bombside da A, a BD vai ter um trabalho imenso aqui pra entrar nesse bombe, viu? Vamos ver, ó, o Raul já foi expostado, tenta ler o primeiro combate, tem um terrorista ainda lá na marcação, o PED, né? O PED tá na marcação ainda lá no avanço do Bombside da B. Agora, meu amigo, é um cenário de retake na B e defesa full na A, me parece que é isso, viu, Gizão? Vamos ver se eles conseguem se dar bem aqui, o tempo vai passando, olha a escolha, jogadores vão descendo pela ligação, a escolha é boa e o Uji do céu, olha o baitzinho, fake! Detroit vai trabalhando os utilitários, vai tentando chamar a atenção da equipe CD aqui direto nesse bombe, mas na verdade o bote é lá no Bombside da B. Facebook, Molotov impedindo rotação, pistol é bom, vem um avanço, vamos ver se eles conseguem concluir. Olha lá, sem contato nenhum, primeiro combate, tá sozinho. Na região do Sem Saí do Ninja, já foi de base. Cinco contra quatro, muito CT pra pouca defesa. O PED ali tentou a jogada ali, né, do... Não sei que danada ele tentou, né, se matou. E agora a defesa da galera vai botando as pistolinhas pra cantar, né? Detroit, abate pra cima do fúne, o Piriá tá sozinho, finalizado. É ponto da BD, três kills nas mãos do Detroit. Belo pistol da equipe da BD, trabalhou bem lento ali na região da A. Deu um contato, chamou a Arte pra aquela região, fez bombas também ali, né, Cobar, como você mencionou, o Raul. E depois eles finalizaram pra B ali, onde só tinha um ninja pra defender e ele caiu muito rápido. A equipe da BD fez aquela Molo também muito interessante, né, pra parar a rotação. Então, belo pistol aí da equipe da BD pra começar muito bem o seu mapa de escolha. É, vamos lá, vamos embora. Equipe da Arte que força... Não forçou tudo, né, o Piri ali deu uma economizada, né. O Piri falou, galera, é o seguinte, tenho que garantir minha AWP, né. Então, vou deixar milzão aqui no banco, né. Deixa milzinho ali, porque aí é mil meu. E aí, mais um loss bônus, né, mais um loss bônus, aquela coisa toda que a gente já conhece. E aí, eles vão progredindo pelo fundo agora. Olha lá, que beleza, né. E o desanço se abre todinho. Olha lá, vamos embora. Smokezinha pra travar o ímpeto aqui. O ninja, a movimentação, todos os jogadores lá no fundo apostando aí nessa trocação na longa distância. Olha o short, tá todo mundo cego. Ele errou o primeiro disparo, o segundo não, machuca o Detroit. Tenta mais um varado, entrada pelo fundo, pode dar bem. Olha o que é isso, Pune. Consegue levar o primeiro short, o Pune não acertou um tiro e ninguém é do meu céu. Pira por aqui também, dá o combate, leva. Na sequência, o Detroit abate pra cima dele. Minha 3 contra 3, sem armamento, sem defiso kit. E a esperança, tem? Mais ou menos, né. Digamos que tem essa esperança toda. Vai ter um pouco, sim. Olha lá, olha o ninja. Abusqueu na brecha. Opa, os guardos, três, um, cantor do Detroit. Sete eliminações já pra ele. 2x0 pra BD. É, e confirma esse round aqui. O short teve chance, né, de punir um pouco mais ali. Mas ele só conseguiu acertar um tiro. Teve chance ali de matar mais jogadores ali, mas não, não conseguiu. A equipe da BD entrou ali, fez as 3 de kills no bombe e conseguiu o plant. E aí fica muito difícil de retomar, né. Depois era muito complicado. A Artic não tinha o domínio de mapa ali, a ligação. Vieram os 3 pela base CT e não conseguiram retomar. 2x0, agora a BD tem a chance de fazer o 3 aí, porque, olha, o Piria já se arrisca aqui. Não consegue ativar pra cima do freq. É um round full econômico, viu, Cobaia? É, meu amigo, é só pegar o freqzinho de graça, né. Aquele momento que a gente separa na transmissão é pra você mandar aquele salve. Cadê a galera do chat? Você que tá aí. Você tá torcendo pra quem e assistindo de onde, né. São as perguntas pra gente fazer aquela interação gostosa. Dar aquela conversada, trocar uma ideia. Porque aqui, meu amigo, é aquele round protocolar, né. O do potrocolo. Não tem muita coisa que fazer, a não ser se quer outro aí. Opa, cadê? 1, 2, 3 e... Ai, errou. Ai, errou pra cima do Detroit. Não dá, meu amigo. Olha lá. Como é? Ah, Viviana e Nino, eu tô torcendo pra confusão. O que é isso, rapaz? Não, Viviana. Um abraço. Quero salve, não. Cobar, tu zicou a porta do primeiro mapa. Eu? Fui eu e o João, a culpado? Olha, você faz parte dessa culpa, viu? É. Mas não tô só, né? Não, lógico que não, né. Ai, então pronto, né. Teve um amigo lá que falou que já tinha acabado e quase que ele zica, mas ele não zicou. Aí teve você falando do Double Alp CT, né, e que era muito ruim, né. E realmente, muito ruim, tanto que a Arte ganhou o mapa. Então é isso, né. Ai, ai. Um abraço ali ao João Laurentino também. Esse mapa é da Arte, que tá bom. Vamos ver, né. Vamos acompanhar. Depois que eu falei, não. Mas a culpa não é minha, não, pô. A culpa é dos AWP aí, que começaram a acertar os tiros, né. A culpa é deles, pô. Às vezes, viu, João? A culpa é minha e eu boto ela em quem eu quiser, né. Exato. Então pronto, eu boto a culpa nos caras aí, porque vacilaram e perderam. Deixaram a marmita dar aquela zedada. Não, mas é só brincadeira, né, galera. Não tem essa... Não existe zica, não, viu, chat. Galera lá do server que comanda tudo e a gente não tem jeito, não. Tu já parou pra pensar que o Brasil caiu no Grupo G da Copa do Mundo? O que tem a ver isso? Nada, né. Nada. Dizem as mais línguas que tem um streamer muito famoso, né. Tem um streamer muito famoso que tem uma fama, uma energia, né. Com essa parada de zica, essas coisas e tal. E o Brasil no Grupo G eu falo pra você, né. É aquela coisa. Às vezes o Hexa nem vem. É, se cair isso no H ia dar mais bom, né. No G é complicado. É, no G deu uma complicada. Mas enfim, o Edu... Não vai não, né. Eu acho que na fase de grupo passa tranquilo. Passa, né. Tá bom. Mas é o Grupo G, porque o cara tá saindo do Grupo G. Esse é o problema. Mas enfim, o Eduardo Cunha deixou o sub aí. Tamo junto, Eduardo. Vamos pra cima, minha fera. É o zicador, é ele. A culpa é dele. Olha lá, o avanço. Detroit ia vacilando por aí. O Ninja tava muito bem posicionado. Consegue duas eliminações. Pressionando agora pelo Freck. Bota a Mac 10 pra cantar. Consegue trazer pra um 2 contra 2. Vai recuperando a C4. Avanço, punido. Pacote tem nem tempo de chegar. Corre lá. Não deixaram o pacote. A marmita lá no meio do mundo. E o tempo é escasso. E o primeiro ponto da Arctic já vai sendo anotado no placaio, Jão. É, graças ao Ninja, né. Pegou uma posição importante ali no hold da BD. Que estavam vindo mais pra A. A BD optou por vir finalizar o round na B. E o Ninja tava bem avançado na região do Sapão. Conseguiu duas kills. E a C4 dropou muito longe, né. O que possibilitou a Arctic rotacionar. E garantiu o round. A BD deu uma vaciladinha. Porque podia ter finalizado. É, deu azar na real, né. Não vacilou não. Deu azar. E não olhou aquele pixel ali. Que o Ninja estava. É, avançado ali. O Ninja surpreende. Aqui partida pausada. O próprio CTzinho pediu pause. Jão, olha lá. Vence o round. Pede pause. Por quê? Porque economia prejudicada. Pune tá na WPzinha ali. É, economia tá prejudicada. Mas é. Tá difícil, hein. Somente uma M4, uma WP. Duas MP9. Aí eles pausam pra conversar. O que fazer nesse round aqui. Organizar, né. Pra surpreender também a BD. Porque a BD vem fortemente armada, viu. Fortemente armada, né. É. Vamos embora, meu povo. Vamos embora lá. Galera mandando ali. Ó, o Deco Deco. Detroit joga muito e joga, viu. Joga assim o Detroit. Bom demais essa fera. Vamos embora. É a movimentação aí do ponto. Esse livro ali da Molotov. É o quinto round do segundo mapa. Série aqui 1x0 pra equipe da Arctic. Num primeiro mapa nervoso. Overtyne, Zika. Tudo que tinha direito. Clutch. Ninja Defuse. Promete muita emoção aqui. Esse mapa do Overpass também. Exatamente, Cubai. E olha. Tô lembrando aqui, Cubai. Eu joguei um tempo com Ninja. E joguei junto com ele ali no sapão, viu. Vamos ver se ele aprendeu alguma coisa comigo. Ué. Olha. Olha. O soltinho, né. Olha lá. É que eu lembrei, eu vi ali na tela dele, aí eu lembrei que ele era o meu parceiro de bomba ali naquela região. E a gente tomou uma boa dupla até. Você deu boas dicas pra ele ali? Com certeza. Vamos ver, né. Vamos ver. Olha lá. Agora quem deu a dica Pum Pune aqui no fundo, né. Não foi a dica muito boa não. Não foi eu não. Toma aí. Essa é a primeira eliminação. Voltagem numérica pra equipe da PD. Acelero. Direção. Bombe, sai da Ponser. Levo dele também. Iliato que tenta aqui o combate. Olha lá o Ninja. Chega. Nesse backup, o seu MP9 tentando causar aquela baguncinha. Detroit isola ali o jogador. Tá dando a movimentação. Chega o Malbis pra ajudar. Encontra a primeira cabeça. Dois contra dois. Round. Vai ficando complicado. Olha a garazinha. Ai. Ai. Machuca. Beleza. Ninja. Se esconde. Deixa seu companheiro jogar. Espera o trabalho. Pra curta distância. Olha lá. O primeiro. A batida trade. O Ninja. Você falou dele. Ele garante o clã, tio Jão. É. Aprendeu, Coberto. Tô falando pra você. O Ninja aprendeu e aprendeu muito. Agora conseguiu aí finalizar o round de novo, né. A equipe da Arch na desvantagem. E mesmo assim consegue se segurar ali. Jogando muito bem. O Ninja ganhou muito tempo com aquela smoke molotov. O Malbis chegou somando também. E eles conseguiram um segundo ponto aí. E um bom ponto, viu. Porque eles estavam sendo pressionados na região da A. A BD conseguiu as kills iniciais ali. E não conseguiu finalizar o round. Então a BD, assim como na Nuke, né. Não tá conseguindo ali finalizar bem os rounds. A Arch se aproveita disso. Mas olha. A BD aposta no Macar herói agora na mão do Detroit. Vamos ver, né. 3x2. BD na frente. A K herói. A chance da Arch que é empatar o placar. E tentar construir uma vantagem, né. Desse lado contra-terrorista aí. A equipe do Lobinho, né. Lobinho que era um apelido carinhoso, viu. De um cidadão que eu trabalhei com ele nos Correios, né. Lobinho. Sai nos anos 2008, 2009. Com o Albaiazinho. Andava pelo mundo aí entregando cartas. Que beleza. Então eu gosto da palavra Lobinho, né. É carinhosa, não é. Carinhosa, carinhosa. Seu parceiro era Lobinho, é isso? Era Lobinho. Era um parceiro meu. É meu brabo. Era meu brabo Lobinho, mas... Gente de primeira qualidade. E olha lá o round aqui sem grandes complicações. A K herói não surtiu tanto efeito, Ninja. Derruba dois adversários. Fatura aquela economia gostosa. E tá tudo igual no placar. Tudo igual. 3x3. Arch que confirma ali esse round econômico. Parte da BD, né. Somente tinha uma AK no Detroit que não surtiu efeito. A Arch que se segura muito bem. E já constrói até que uma economia bacana, né. Se eles conseguirem vencer esse aqui. Já passam à frente do placar. E economicamente falando também. Ficou numa posição interessante, viu, Cobaia? É, né. Vamos ver. Olha lá. O Detroit trouxe um um pisona, pai. Olha lá. Tá no metro, João. Um p... Eita! Que pezinho gostoso do shot! Consegue encontrar o PED. Traz essa eliminação. HE machuca demais também. Começa muito bem o round aí. E a equipe contra-terrorista. Importante, né, Cobaia? Importante ali a mudança de ritmo. A Arch que ali aposta num setupzinho interessante pra buscar essa primeira kill e consegue. E já bate retirada, né. Já tá nessa vantagem muito importante aqui desse lado CT. E olha lá o Fleck. Não dá sorte pro azar. Faz abertura aí trabalhando os utilitários. Tudo igual nesse segundo mapa. E olha o domínio. Eu tava falando... Era ontem. Não sei se era ontem exatamente. Olha os caras. Vou falar já já. Deixa eu concluir. Laver o short. Deitando. Um, dois, três adversários. Faz a festa. Aí o jogador da equipe da Arctic. E deixa o Detroit sozinho agora. Olha lá. Que beleza. Toma aí. O sprayzinho vai cantando. Que beleza. Abatido. Então, eu tava falando do IBR Academy ontem, creio eu. Eles estavam jogando aqui esse mapa do overpass. E o hold deles de TR não era tão agressivo, sabe. Eles não vinham aqui até esse banheiro. Eles não vinham, tu acha. Justamente pelo perigo de ter esse combate. Tomar essa bronca que tomou agora a equipe da BD. Porque geralmente você empurra o CT pro bomba. E fica trabalhando aquela situação. De vai ou não vai. De vai pra A, vai pra B. E eles não faziam muito isso. Eles davam a cara bem timidamente. E ainda assim dava muito certo. Eu não consegui entender muito bem a razão disso, né. É, é uma maneira... Outra maneira de jogar. Mas vai com você, Cobai, que aqui tá dando conta pra dentro da BD, hein. Meu Deus, as pistolas vão cantando. Olha lá. A Mirona resolvendo a parada. Tem jogador afoito por aqui. O Piria levou o primeiro. Abatido na sequência. Três pra dois. O Malve não quer dar trégua. Segura o spray. Deita. Um, dois. E o último é o Raul. E o Raul tá onde? O Raul, meu amigo. O Raul acho que esqueceu o armamento na base, né. Ele ficou marcando a ligação, né, Cobai? Perdeu o tempo ali no... Conversando, né, nas redes sociais. E ó, toma. Pedrada. O primeiro já foi. Que é outra. Recuperou o armamento, o Malve. Já é explotado. Ele tem coleta. A trocação é honesto, Malve. Garante o Clutch. Três skills pra ele. É ponto da Arte. É ponto pra Arte, mas saiu caro, Cobai. Saiu muito caro no round ali de meia compra. Parte da BD. E mesmo assim, eles conseguiram deixar num x1 ali que o Malve trouxe. Então a Arte deu uma vacilada nesse round. Mas garantiu, né? Garantiu. E é isso que importa. É, pois é. Vamos lá. Vamos embora. Round. Armado ambas as equipes. Pudding da WP. Detroit. Que isso? Olha lá a gaizinha do Detroit do Malve aí, ó. Abre a porta da esperança ali pro coleguinha. Garante aí a possibilidade de informação, de esparos varados. Essa porta estourada ali, o Jean. É sempre vantagem pro CT ou possibilita também uma movimentação do TR sem informação, né? Não. Qual é o Guadilho pra você abrir? É vantagem. É vantagem pro CT. O CT? É incomoda. Você tá vendo ali o frec, ele não dá a cara. É obrigado a gastar uma smoke naquela região. Então incomoda e é muito melhor pro CT. Tanto é que ele que quebra, né? É verdade. Às vezes podia ser só pra uma play individual, né? Fiquei nessa... Aí a galera acostuma, né? Acostuma aquela porta quebrada, né? E depois arrisca alguma play em cima dela. Então é ainda melhor pro CT, né? O TR não se beneficia muito disso, não. É aquela... Vai... Já assisti as aulas do Professor Fallen, né? Você vai doutrinando o adversário a se acostumar com aquele... Olha, o short não avança. Você doutrina, doutrina, doutrina e nunca avança. E aí de repente você avança, ele não tá ligado. E aí consegue fazer aquela playzinha maravilhosa que o Professor ensina pra gente. Mas olha essa mirona do pad aí. Balança pra cima do punho. O short tá aqui na curta distância também. Pode surpreender. Garante o abate. É no segundo. Toma. Expressão. Na boca. Mas enquanto isso a C4 tá no chão, meu amigo. Ele é avançado lá. Vai tentar o combate agora. Não, o C4 tá no chão não. O C4 tá no chão. Mas no chão do fundo. Não é plantada. É o Raul agora no clutch. Versus dois adversários. Não tem tempo. E hoje bugamos e foi tudo aqui. E o ponto é da Arctic que segue. Buscando, né? Desse lado do CT. O sexto ponto deles aí já. Exato. Seis em sequência já pra Arctic. Tá jogando muito bem. Tá defendendo muito bem. Agora o short. Novamente ali quebrando a padrão da BD. Pediu uma flash. Abriu no fundo. Depois manteve aquela região. E conseguiu mais duas kills, né? Derrubando ainda a C4 lá. E ficou muito longe pros jogadores que entraram ali no boom site. E a Arctic consegue um ponto até que muito fácil ali. A equipe da BD não tá se encontrando nesse TR até o momento. É, vamos lá. Vamos embora. Olha aí a movimentação. Round. Apesar que a BD teve um round tão bom, né? Só de pistolas que nem vou você duvidar tanto. Olha a movimentação. Parece umas formiguinhas. O short vai deitando. Um, dois, três adversários. Já caíram na mirona dele. O quarto agora é punido pelo Raul. Eles têm duas a casa, com três contra dois. Não é de todo ruim, não, viu, Gi? Não, não é de todo ruim, não. Aqui as trocas até que não foi tão desfavorável assim pra BD. Olha, o Malbi vem avançando. E olha, a cobaia vai surgir. Eita, malbidão! Ele abriu rasgando de dentro dos dois jogadores. Ele ia morrer, né? É, eu achei que ele ia morrer, mas não sei o que aconteceu, não, viu, cobaia? Eu sei! E aí depois diz que a culpa é do cobaia, que o cobaia fala não sei o quê, aquelas coisas... Nada! Se a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser, né, cobaia? Ah, aprendeu, né, Daniel? Ah, vem comigo! O quê? O varado! O que é isso? O varadão do Detroit... O Detroit tomou o varado do... Não, não foi o Detroit que tomou, né? Mas o Detroit costuma fazer esse varado ali na base CT. É, quem fez foi o Pune, né? O Pune acertou ali, varou 50 paredes... E deu uma machucada pra cima do Freck, que beleza, né? Aquele susto, né? O Freck tomou o socão ali que não soube nem de onde veio, mas não tirou muita vida, não. Ó, perguntaram ali quanto foi o primeiro mapa. Foi o quê? 19 e 17, Yuji? Isso mesmo. 19 e 17 pra equipe... Não! 19... É, isso mesmo. 19 e 17, certinho. 19 e 17 pra Arctic. É, se não foi, vai ficar sendo, né? Não, tá certo, tá certo. É, é isso mesmo, pô. 19 soma um do lado e tira um do outro, que seria 18 e 18, 19 e 17. Pra galera que não sabe aí matemática, né? Olha lá. Olha, olha, cobaia. Que interessante o short, né, cara? Ele tá variando muito esse setup defensivo. Ele tá muito solto. E pegando essa aqui, o inicial muito importante pra sua equipe, olha. Já avança a ligação. Agora vai voltar aqui. Eu acho que eu matei ele, né? E hoje ele tá espetando os bonequinhos da galera, né? Ele tá cheio de bonequinhos ali embaixo dos bonecos e fica espetando a galera. Mas enfim, faz parte, né? Parte do comentário, né? Olha a movimentação. A equipe da BD vai armando e investindo aqui em direção bobiçais da B. Vamos ver se tá atenta. Tá sim, o Malby. Pegou primeiro. Chocado pelo PED. Ainda cego. Vem no avanço. Cadê o Piria para dar o combate? Já são dois jogadores aqui na tentativa de defesa. Olha o sprayzão cantando. O tempo pra botar C4. É escasso. Piria tá na curta distância. C4 tá no chão. Ele tenta disparar os varados. Acerta o headshot pra cima do Raul. Abre. Cego demais. O PED vai trabalhando ainda do bombe. Vai dando aquela bagunça. É um 3 contra 2. O Raul de Delicardo. Empurralado no bomb site. Ninja. Pega o dele e deixa o Raul sozinho. Já foi localizado. Abatido pela WP do Pune. E é ponto da arte. Vão chegando ao oitavo no placar. E o Jão. Mais uma vez a arte que vai abrindo. Aquela vantagenzinha. Será que vão deixar escapar de novo? Vantagem zona, né Cobar? Vantagem zona. Assim como na Nuke lá que eles abriram um 8 a 2. Aqui a gente não vai zicar não. Não vou falar o que aconteceu. Porque a arte aqui chega ao oitavo ponto e chega bem. Tá jogando muito bem. Como eu vinha mencionado, o short ali tá variando bastante. Ele que é o jogador ali que busca informação pro seu time de CT. E tá dando muito certo. A equipe da BD não tá conseguindo fazer essa eliminação pra cima do short. E ele que tá sendo diferencial pra sua equipe. Pois é, vamos embora. Olha lá. Ele é agora aí dentro da ligação. A WP tá querendo o jogo, viu? Nossa. Ele entrou no jogo, viu? Ele e o Pune tiveram um pouco de dificuldade lá no início. Eita. Agora foi o short. Que demais, né? Aí o short abriu demais. A expressão do ponte tava em dia. Consegue abater o próximo dele? E olha lá. Mais jogador dando com o bate lá. Vem o Malby. Protege o amiguinho. Solta o spray. Deite o ponte. AC4 tá aqui na região. Ué. Aí... Ninja riscou e tentou sair da fumaça ali. Como um ninja, mas não deu certo. É! Jogou a estrela, né? A fumaça. Tentou sair da fumaça com o ninja. Não deu certo. Detroit avança pelo fundo. Pune. Eita. Pune o Pune, né? De costas ali o jogador. Tem boneco lá na B ainda. É AC4? Olha a informação que pega aí. Caramba, que roda bagunçada é esse, Jão? Tem boneco tudo quanto é canto. As treines vão acontecendo. AC4 tá no chão. Ele consegue abater pra cima. Detroit de costas agora. É punido nas mãos do Frec. Ponto da BD. É o quarto ponto dele. Voltam a pontuar a BD aqui. Depois de uma sequência de oito rounds, né? Da equipe da Arctic. Agora a BD consegue ali. A primeira kill. Depois consegue trabalhar também o round. E o round ficou um pouco bagunçado. Porque os terres estavam espalhados, né? Cobar. E aí a equipe da Arctic ali foi bagunçando na defesa. Por conta dos kills que a BD ia arrumando. É, nossa. Foi uma baguncinha, né? O round aí bem bagunçado. Leva melhor a equipe da BD. Chega o seu quarto ponto. E o Gizão já disse que era uma vantagem zona, né? Então, oito pontinhos. É. Eu acho que eu já sei o que ele fez. Não, de oito pra três era uma vantagem grande. É. Tá certo. Tá bom. Tá bom. Tá certo, né? Vamos aceitar, né? Vamos aceitar. Vamos acompanhar aqui as cenas dos próximos capítulos. Agora, eles vão trabalhando os utilitários. Criando espaço aqui no bomba e sai daí. Enquanto a C4 tá lá. Só esperando o carro. Essa smoke aí isolou, hein? Eu acho que essa smoke aí foi isolada. Não precisa dar o jump troll ali, não. Olha lá. É. Errou a smoke. Eles vão tentar resolver na mirão. Lá vem o ponto. O ponto é bom de mira, hein? O ponto é bom. Eita! Tá todo mundo cego. O Malby. Abertura perfeita. Consegue abatir. Pra cima ali do freco. Pede. E na smoke. Consegue punir. Trade. Pra cima do Malby. Lá vem o ponte. Vai buscando o jogador marotado. Foi. Encontrado o ninja. Só quer dar o ninja, viu? Quando não tá no meio da smoke, tá em cima da parede. Mas não deu bom pra ele. O puni vai freando. Avanço. Direção. Boa e sai da arte. Tem mais jogador no fundo. É o Raul. Pode surpreender. Consegue. Belo abate. Chama. Atenção. Rotação. A C4 vai se encaminhando pra onde, meu amigo? Ligação. Meu Deusão. Qual é a call agora, hein? C4 vinha. Vai lá pra A mesmo? Exato. Tem que ir pra A. O bomb site é todo do Raul ali. O puni ainda tá achando que vai ser B. E o short tem uma molotov aqui pra impedir esse plant. Ó. Uuuuh. São dois. Bom. Que pra salvar a parada. A molotov não é boa. O pad consegue colocar aí a C4 no chão. E agora são três jogadores pra defender esse plant. Dois deles estão bem machucados. Short e Piria vão tentando recuperar o round. O menino Pipi vem fazendo avanço aqui pela ligação. Pode surpreender bonequinho de lado. Olha lá. Na move. Um, dois, três. Vai encontrar o primeiro por aqui. Balaça na jaca do ponte. Olha lá. Raul é batido também. Tudo nas mãos do Pet. Contrato. Aula de retake. Aula de retomada do bomb. É ponto contra terrorista. É ponto da arte, Kiuji. É. Como você mencionou, né? A equipe da BD ali tinha três jogadores vistos. Mas dois deles estavam com menos da metade da vida ali. Então era muito difícil. E a equipe da arte teve calma e paciência, né? O Piria ali não acelerou. Ele foi tranquilo ali dando o bracinho ali. E aí, na hora de abrir, ele rasgou o ponto. E depois o short na sequência já finalizou os outros dois no bombe. Então, um belo retake aí. E a arte que não deixa a BD pontuar duas vezes na sequência ali. Já para esse bom momento. Bom momento não, né? É um round que a BD tinha achado ali. Que tinha bagunçado ali. Mas a arte que já traz de volta. Faz o nono ponto. E olha, nove de CT, cobaia. Eu acho que tá bom, hein? Eu pensei que você ia dizer. Eu acho que já foi. Não, que isso, que isso. O chat já me ensinou isso aí, já. O chat já ensinou, né? Tá bom, tá bom. Olha lá. A galera tá lhe mandando, ó. É energia para BD? O IMSLZ. IMSLZ. Que nick difícil, velho. Ai, meu Deus. Bora, BD. Traz esse mapinha. Ó. Tem gente querendo o jogo, viu, Gizão? Tem gente querendo o jogo ainda. É, o torcedor tem que acreditar, né, cobaia? É. Olha lá, o Diego abriu, disse aqui, acabou. Pronto. Vico. Terceiro mapa. Veio a frase. Ah, veio a frase. Essa frase é perigosíssima. Olha lá. O IMSLZ consegue pegar o primeiro, o ponte vai na trade e ir para cima dele. O IMSLZ já dá uma recuada por aqui. E vai tentar a contenção junto com o seu companheiro. Na distância, né? Não tem para quem encurtar tanto assim contra essas pistolas. A WP nas mãos do pune. O short. Na M4 vai fazendo a marcação no fundo. E a progressão é aqui pela rua, meu amigo. Vai encurtando. Olha o pune. Vem a abertura. Ele pega o primeiro. Balassa do Detroit. Tira o short pra nada. É um 3 pra 3. O pune na contenção. Ele aqui do Bombi está de se dar. Cravado. O fundo é dele. Olha a movimentação. Zuzão. É contra. Cabecinha do perde. Esporta mais um. Avançou pelo fundo do Detroit. Raul, a cap. Pedimosíssimo round. Olha lá. O Mobi vence na trocação honesta. E é o Detroit. Sozinho. Contra dois. Ele que já deitou três adversários. Já pega mais um. Ai, 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 ai. Ele contra o Ninja. Já que finaliza a conta. MP9 faz o milagre. É o décimo ponto da Arctic. Nossa, ficou numa situação difícil ainda. A Arctic. Achei que ia ser um round mais tranquilo. Mas não. A BD conseguiu fazer as trades ali. Entrar no bombsite. Ficou num x1. E o Ninja trouxe ali. O Detroit teve que se movimentar. Não tinha muito o que fazer também. Estava numa situação difícil. Ponto pra Arctic. 10 a 4. O Arctic está bem até o momento na partida. Está jogando muito bem. Está sólida na defesa. Esse round deu uma vaciladinha. Mas ainda está muito bem. Uma vantagem muito boa desse lado CT. Ai, ai, ai. Partida pausada. E o pause é do CT. Estão fazendo os cálculos da economia aí hoje? Está difícil, né? É. Ó, pause. Nossa senhora. Agora que eu vi a economia. Está difícil mesmo. O short ali traz MP9. Mas é aquilo, né, Cobai? Os rounds ali que eles acabaram vencendo esses dois últimos. Um foi aquele retake que ficou dois vivos. E esse último foi um x1, né? Então, a equipe da Arctic não conseguiu montar um banco interessante por causa desses rounds bem close aí que tivemos anteriormente. Agora, o ponto é o seguinte. O banco não está bom, mas eles trouxeram rounds no limite, né? A situação poderia estar bem complicada aqui em termos de pontos para eles. Aqui nesse mapa, o que é isso? Ai, ai. Ué. Os tiros estão vindo do além. Aô. Bala safarada para cima do Malby. O Malby tomou 80 de dano varado. Botou a cara de novo, viu, Jão? Ai, meu amigo. Pediu. Pediu. Tomou. Né? Ele teve a chance, né, Kubai? De sair ali. Olha, agora vai rolando trocas aqui. E finalmente a BD consegue achar um roundzinho ali que tem uma vantagem até que boa. Até que boa não. Muito boa. 4x2 é só trabalhar junto agora. Vamos ver. O Piria vai ter que resolver na Mirona. Ele e o short. O freque está aqui de olho nessa movimentação. Jogadores da BD aí bem espalhados pelo mapa. Mas o short marota o primeiro. O segundo. Está na liga. Vai buscando ali esse confronto. Pediu no canudo. Por aqui também de olho na volta do jogador contra o terrorista. O CT que estava na liga sumiu. Ah, não. O TR que está na liga, né? O terrorista está indo atrás dele lá. É o short. Olha a movimentação. Eles estão indo para o bomb site da B. O Piria Jr. está bem posicionado. Pode pegar o primeiro de graça. Olha lá. Ele viu a sombrinha. Primeiro abate. Ganhou um pouco de tempo. Preocupado com o avanço ainda. Aqui pelo cimento também. Já chama o backup. É um 2 contra 2. 20 segundos. O tempo é escasso para trabalhar. Tem que acelerar o plant da C4 da equipe da BD. Olha lá o Piria muito bem posicionado. A flashbang. O tempo. Meu amiguinho do céu. Vai se complicando. Vai me BR-zar. O freque. Solta o expressão. Pega o primeiro. Piria na trade. Um x1. Ele vai suporta. Vai plantando no meio. Desmoco o ponto. É C4. Já está no chão. Está no clutch. É o pontinho. O parceiro do Yuji contra o Pipim. Que leva a melhor. Senta o dedo. Três kills. Que aula de defesa nesse bomb site da B, Yuji. É. O Piria se aproveitou ali da desorganização da BD. Que não conseguiu fazer a entrada ali. Veio num rush ali pelo sapão. E o Piria estava muito bem posicionado. Ele pegou uma kill, valorizou e garantiu o clutch. Mas olha. Acaba com a x2, cobaia. Não pode perder round assim a BD. É, meu amigo. Todos foram pro lado da Arctic, né? A BD não conseguiu ali ter calma pra finalizar 11x4. Mas e aquilo, cobaia? Se a Arctic conseguiu fazer 11, a BD consegue também, né? A defesa... É, esse é o mapa de escolha da BD. Então acredito que estejam bem treinados aí. Vai ser difícil também entrar na defesa da BD aí, acredito eu. É, lá vem a BD de novo. Tentando remar, remar, remar pra se recuperar aqui no confronto. Olha lá o trabalho de utilitários. Olha só, vamos nessa direção mobicide da B. O Freck consegue levar o primeiro. Olha o combate. A Mirona, acabou a bala. Pula pra lá, pra cá. Tomou do Ninja. É um 3 contra 3. Malme vai colocando o pacote no chão. Vão chegando os CTzinho tudo. Olha lá. É por aqui mesmo. Pede. Já leva o primeiro adversário. Olha o combate. A Mirona do Raul tá rápido no gatilho. Ele e Detroit finalizam a conta. E o Gizão vai lá retomada de bombe. A Black Dragons vence o pistol round. Que comecem os jogos, né? Exato. Que comecem. O Detroit ali pegou essa dual aqui. Vai fazendo musiquinha ainda. E é aquilo, Cobain. A BD conseguiu segurar a arte. Que teve a chance, né? Mas o Malb deu a cara ali no bomba e já foi punido. Tomou dois tiros muito rápidos, né? O Pett, se eu não me engano, fez a eliminação. Então a BD garante o pistol. Garante essa sobrevida, né? Essa respirada. Mas olha a arte que força. Porque plantou, Cobain. Tem duas a casa ali. Pode ser que, olha, surpreenda a BD. Vamos ver, né? Olha lá. A casinha nas mãos do Ninja. O Piriá também. Mas o armado da BD é muito bom, viu? Já. Três M4 a um S. Aliás, M4 que vem causando a bagunça. E o Ninja já perdeu a vida dele todinho aí. Numa Molotov que ele pisou. Né? A fé Maria. Exato. Vai ter que dropar essa K pro Malby ali. Porque o Malby é o jogador que tem colete. Eu acho que é isso que eles estão fazendo. É isso mesmo. Faz essa troca. Porque o Ninja ali, se eu não me engano, tomou aquele combo, né? Molo e HE. Tá aí esse combinho aí, né, meu amigo? Aí complica realmente. Já dropa ali o Malby e tá de colete também. Prejuízo não é dos maiores. Vamos ver a movimentação. Pelo sapão. Raul. Leva um. Dois. Cadê o terceiro? Vem mais. Vem. É. Aí foi na mira honesta mesmo. Trocação honesta. Conseguem bons abates ali os jogadores da Black Dragons. E o Gizão. E agora? A arte que vai dar essa casinha, vai tentar punir a economia. O pilha não tá com pressa, né? Ó lá ele lá. Muita paciência e agora não tá com pressa ainda mais. O ponto é tá. E o pilha? Tá. E o ponto é tá. E ó lá. O pilha tá aí. Toma. Agora o pilha tá com pressa. Agora tá. 33 segundos, viu, Gizão? E ele contra dois. Smokezinha trava. Possibilidade de avanço pelo sapão. Vai tentando aqui o disparo varado e... Ele desistiu do round praticamente. É. Depois desses tiros aí é difícil, hein. E ele vai correr ainda lá pra... Será que dá tempo? Vai. Corre, meu filho. Corre, ladão. Vai. Eu pire assim. Bora tentar o plant da C4. Vai chegar no limite do tempo. Faz smoke não, filho. Coloca a C4 no chão. Olha lá a chance que ele tem de fazer um clutch monstro aqui nesse duelo Piriá Junior, nome da fera Ele que já deitou dois Contra Raul e Detroit Não tem defuse kit, equipe da BD, Gizão Não tem smoke O posicionamento é muito interessante do Piriá Sangue não é muito O posicionamento é bom sim Toca na C4, vai procurando Mas a mirada do Raul é uma brincadeira Quanto é boa essa mira É ponto Da BD Ai ai ai, segue vivo o sonho da retomada É, o Raul rasgou ali Mas o Piriá teve chance, hein, Cobaia Meu Deus do céu A equipe da BD deu uma vacilada Deu duas kills pra ele E ainda deu espaço também, né, Cobaia Porque ele foi ali pra região do esgoto Subiu muito rápido pela ligação E se ele consegue um posicionamento melhor ali Acho que aquela posição no banheiro Ele abre, ele dá muito aquele É, muita chance, né Pra equipe CT matar ele Se ele estivesse na rua ali Desce um strafe Ele tinha chance pra ganhar Era Realmente E força de novo E força de novo E vai tentando Complicar a economia da BD Primeiro abate é deles Piriá leva melhor ali pra cima do Detroit Olha lá Que isso, pô, os caras estavam de scout É, o Detroit Não, né Não Olha lá Tava, tava Acho que tava Tava? Acho que tava sim, o Detroit O que o Detroit tá fazendo Avançando ali Sozinho de scout Desse jeito, hein Ele deu emocionada, viu, né A síndrome do herói aí, meu amigo Pode ter se complicado Vantagem numérica pra trabalhar Agora equipe terrorista Arte que vai tentando Fechar aqui a série Num 2x0 E garantir uma sobrevida Aqui na competição Olha lá Olha esse scout Toma Cantou Balança pra cima do Ponte É um jogador Apenas aqui na defesa Do bomba e sai Deu trabalho de utilitários Movimentação Pede Consegue levar o primeiro Malb Consegue uma boa 3 de kill pra cima dele Olha lá Os caras da B nem vem hoje Duas M4 Eles nem vão, meu amigo Tem que guardar Então, C4 no chão BD Vai tentar salvar esse armamento E o G A Arte que forçou Forçou Empurrou E quebra o sistema defensivo Consequentemente A economia também da BD, né Conseguiu, né Conseguiu o que queriam ali Surpreendeu agora Com essa nova compra E graças ao Pipi ali Que conseguiu Duas kills no round anterior E plantar C4, né Cobaia E aí A Arte que aposta Consegue ali Vencer esse round Forçado Novamente Tinha bons armamentos Tinha a cara na mão do Piriar E aí Depois ele pegou A scout Deu outra balaço O Malb Também conseguiu outra kill Então A equipe da BD ali Deu uma vacilada E a Arte que aproveitou Garante o 12º ponto E olha Não tem grana A equipe da BD Vai ter que forçar tudo E não ser só essas duas M4 Viu, Cobaia É, meu amigo Vamos ver Ó Ainda arrumaram uma famazinha ali Dá pra causar uma baguncinha, né Ó Um scout Uma fama Aquela coisa toda É possível, Gizão É possível, né Não jogue Não jogue fora as esperanças Dos meninos aí Cadê a torcida, pô? Tem que ter O torcedorzinho da BD Mandando energia, né Manda energia Manda aquela força Porque a Arte que lá vem brabo O lobo tá correndo Tá acelerando Tá uvando alto Aqui nos servidores Da Gamers Club Nesse duel Esse aqui é o segundo mapa Primeiro mapa Já levou a melhor No libertar me nervoso E aí agora Na casa da BD Eles vão ter mais uma vez Tentando Se recuperar no placar Olha o ninja De olho na movimentação Esprezinho Tentou pra cima do pad E jogador no futeu Que reflexo monstro Se recupere Identifica o origem dos disparos Acerta na jaca Do jogador terrorista E tem a vantagem numérica Aqui a BD Fala do armamento deles Fala do armamento deles Olha lá O Malby agora vai limpando tudo Deram a prendida E vem a movimentação Flashbang Avanço pelo sapão Tem o jogador no combate O Freck leva o primeiro Abatido pelo Malby Mais uma vez As trades vão funcionando E tem liberdade Pro plant da C4 Dois contra três C4 no chão Já garante aquela economia A briga econômica Tá viva ainda O Malby expotou o adversário A bala Cantou A trade é rápida Do ponto É pra cima dele Deixa o Pipi Sozinho Do clutch É o Piria Junior Contra dois adversários A arte que tá contigo meu filho O primeiro ele já pegou O segundo adversário Vai brincando com os sentimentos Do ponto É que encurta a distância Encontra a cabeça Não leva a kill Olha lá Fake defuse Vai encurtar agora O Piria sim A diferença do armamento E o Jão A diferença do armamento Garante o round E a equipe TR É disse tudo Cobar Mas também é a equipe da BD Ali nesse 2x1 Contra o Pipi Os dois jogadores Estavam lesionados Cobar ali Dois com metade da vida Se não me engano Menos da metade Então ficou fácil Pro Piria Que pegou o maquio Muito rápido Ainda o Punter Conseguiu conectar Alguns tiros ali Alguns disparos Mas o Punter Não tinha nem defuse Também Tava muito complicada A situação A arte chega ao 13º ponto E olha A Ninja vem farmar Aqui com essa Mach 10 É lá vem o Ninja Acelerando E olha lá Tô a Mach 10 Cantando É CT Que só um donado Corre ladrão Ele corre o que? Eu quero é farmar Meu amigo Eu quero é farmar E o sangue jorra Ele estoura a cabeça De todo mundo E o Punter Tá sozinho Ai 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 E o chat começou Viu Eita BD Eita BD No mapa passado A BD tomou Voltou Ninguém falou nada Agora parece Todo mundo Todo mundo foi embora Né Essa galera que tava falando Isso aí Né cobaia É engraçado Né engraçado Só ver o resultado E ai fica chamando Não faz assim não O chat A BD Trouxe um comeback No over time Nervoso No primeiro mapa Não tinha ninguém Elogiando Todo mundo Cafezinha na mão Dando cruzado Né É Minha BD Meu amor Minha BD Meu amor Melhor do mundo Ai agora Tá tomando Ai um apavoro Ai pronto E já chega de novo Os língua solta A farinha 14 a 6 Língua solta Gostei Como é Gostei Mas é isso A arte que ali Confirma esse round econômico O ninja Viu farmando tudo Garante também Uma economia interessante 14 a 6 Tá muito bem na partida A arte E olha Sem não hein Pobaya Vencer esse aqui Acabou né Ok E vencer esse aqui Claro né pô Tá 14 Os caras vão fazer 15 Tu também aí Né O Gizão Por que tu não fala Que acabou agora já Não Não Agora não Vou me comprometer né Eu já aprendi com o chat ali A galera Língua solta Como você disse Então eu vou Vou segurar minha língua aqui Porque Tá ligado né É segura Segura Vamos embora 21º round Olha lá o Detroit Botando a WP Pra cantar Consegue a first kill Pra cima do ninja Quer manter Os meninos Da BD vivos Aqui ainda Nesse duelo Olha lá Os lobinhos da arte Que ali Tá solto no chat O AT O ATC Dom Ó é O Dom O Dom É o Dono Acho O Dono Meu Deus Olha o Dono D'Arte Que aí Presenciando E ele não deu muita sorte não Dom Vai-te embora Dom Eles estavam ganhando Um monte de round Na sequência Tu chegou Olha a bagunça Que causasse Cuida Pune sozinho Contra 5 Ai 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 Como é que tá Esse round O chão Finalizada A conta Morreu Foi ninguém Fala da BD Zicou total Ali o Dom Ele chegou no chat A galera Já tá pesando Na duro também O chat Não tá perdoando Hoje não Viu O chat Tá demais Mas que round Agora o PED Ali com a famas Um armamento Que eu particularmente Não gosto Ele conseguiu 3 kills Finalizando Ali o round Pra equipe da BD Mas a Arte tem grana Traz a Arte Pena Na mão do Pune Vamos ver como eles vão Trabalhar nesse round aqui Vamos embora Mais uma chance Da Arte que chegar Aqui É o match point Nesse duelo Perdeu Tá eliminado Da Série A O vencedor mantém Viva aqui a esperança Nessa Lauer Meu amigo É a Lauer dos desesperados Né Bronca Olha lá o avanço O Malby Consegue aqui Pra cima do Raul Primeira eliminação Traz essa vantagem E a equipe da BD Vai ter que correr Atrás do prejuízo Agora Cadê a WP Zona no Detroit Pra salvar Mais uma vez Será? Será que ele salva? Vamos lá Pune na WP também Jogadores se encaminhando Lá em direção Bombsite da B Vamos ver o setup defensivo Pede tá sozinho Na A Vai chamando a rotação Agora Trabalho de utilitários Lá vem o estouro Pelo sapão Os dois jogadores Aqui no Bomb Vão fazendo essa defesa Olha o Ponte Tenta frear os avanços Malby Dá uma queimadinha Cuidado Malby 4 de vida Molotov Vai queimar meu filho Avanço pelo sapão Vai acontecendo também É terrorista demais por aqui Olha lá Smoke Vai tentando frear o avanço Detroit Tá cravado na WP A briga vai ser Aqui no Bomb Vai dar bem mesmo O choque entra rasgando Deita todo mundo Conta deita dois ainda O Pede Tá sozinho Contra três adversários Já chega o nome do Hit Tem Que é batido Encontrado pela WP No Pune A Arte que chega Ao match point Hoje Que beleza de round Agora da Arte Quem consegue a first kill Depois ali Trabalha na calma Entra no bomb site da B E tem a segunda etapa Eles smocam o meio do bomb Faz a flashzinha pro short E o short ali consegue Duas eliminações Eliminando ali os jogadores Que estavam fazendo a defesa Do bomb site da B A BD agora Vai ter que remar muito Pra chegar o empate aí Mas a equipe da Arte Tá muito bem na partida E tem muitos Match points Pra trabalhar aí Nessa overpass E olha lá A BD Eles trouxeram a armada E ainda sobrou 50 50 merengues ali Pra ressaca Pra afogar as mágoas Olha lá 50 na mão de cada um E pronto Aí já é Vamos embora Cuida Olha a movimentação Ué Alô 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 Aí não Aí não Aí O que aconteceu aqui Minha gente O CS caiu logo agora Aí não Tão de brincadeira 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 Não Não Tá de brincadeira Aí não é possível O server travou Ai meu Foi isso Deus do céu Que que é isso Na hora Caiu Gizão Eu acho que não acabou Não viu Cobaia Eu acho que travou Mesmo Travou mesmo Ué 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 Calma Vamos lá Volta pra gente Posição Vamos ver o que aconteceu Calma 15 Eu tô acompanhando É lá no Eu tô acompanhando Do scorebot Tô acompanhando Do scorebot E o Jão